Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos brasileiros, meus irmãos nordestinos. E o Arthur Maia começou a virar alvo de críticas de alguns parlamentares ali aliados ao Lula, da base do governo, assim também como de alguns apoiadores nas redes sociais começaram a criticar o Arthur Maia nessa quarta-feira 23. Tudo isso porque o presidente da CPMI optou por não pedir a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-mandatário senhor Jair Messias Bolsonaro. Arthur Maia falou que não vai pedir jamais a quebra do sigilo fiscal e bancário do Bolsonaro na CPMI do golpe. Ele alegou que as supostas vendas de joias da União não tem nada a ver com o 8 de janeiro. E eu sou obrigado a concordar com o Arthur Maia. Eu não sei se você que está vendo aí esse vídeo vai concordar, mas a CPMI do 8 de janeiro não tem nada a ver com as joias, com as supostas vendas de joias, com a recompra de relógio, principalmente o Rolex lá nos Estados Unidos. O caso do 8 de janeiro é outro, totalmente diferente. O Arthur Maia deu até uma declaração onde ele fala, Será se alguém vai imaginar que o Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos fazendo PIX para financiar o 8 de janeiro? Lógico que ele não iria fazer uma coisa dessa, claro, né? Isso é uma realidade que o Arthur Luira falou aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se querem pedir a quebra do sigilo fiscal e bancário do Bolsonaro em uma CPI por causa das joias, crie a CPI das joias, já que o Congresso não quer mais fazer nada. O Congresso agora, do meu ponto de vista, só quer viver de CPI. É CPI do golpe? É CPI do MST? A Polícia Federal já vem fazendo a parte dela, gente. Pra que pedir a quebra do sigilo fiscal e bancário do Bolsonaro na CPI do 8 de janeiro? Se a própria Polícia Federal e o ministro do STF já autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do Bolsonaro e de sua esposa, a ex-primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, não tem cabimento. Levar as joias, levar as muambas, que o Bolsonaro está sendo acusado, as muambas de joias, pra dentro da CPI do golpe. Em meu ponto de vista, só vai tumultuar e atrapalhar mais os trabalhos lá dentro, porque já tem uma bancada bolsonarista lá, que participa só pra atrapalhar, pra tentar atrasar os serviços da CPI do golpe. Então, o Artur Mais está mais do que certo. Não tem necessidade de pedir a quebra do sigilo fiscal e bancário do Bolsonaro lá na CPI, CPI do golpe do 8 de janeiro. Parece que tem uns deputados da esquerda que pegaram a doença de alguns deputados da direita, querem misturar coisa com coisa, gente. O 8 de janeiro é uma coisa, as investigações. As joias, as supostas vendas de joias, é um caso totalmente diferente, é outro escândalo. Entendeu? O 8 de janeiro estão querendo chegar nos financiadores, em quem bancou, em quem organizou aquele quebra-quebra lá na Praça dos Três Poderes. Já a questão das joias, da Moamba, do Bolsonaro, melhor dizendo, nem dizem por aí, é totalmente diferente. Será envolvida ali uma meia dúzia de pessoas ligadas ao governo. E pra isso ainda tem que ter provas concretas, pra poderem chegarem a apontar o dedo diretamente pra o Bolsonaro. Por enquanto tá só o Mauro Cid, o pai do Cid, tem o Frederico Alcef, que já prendeu o celular. Mas no momento é a realidade, não adianta apontar o dedo pra o ex-mandatário Bolsonaro, se não tiver provas concretas. Então Arthur Maia acertou nessa de não querer misturar joias com o 8 de janeiro. É Moamba com Baderneiro. Gente, desde já eu peço que se possível se inscreva em nosso canal, ative as notificações, curta nossos vídeos, compartilhe. E peço que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me deseja. E nos encontramos por aí no próximo vídeo, isso é, se o Criador nos permitir.